Fala meus amigos, começando mais um vídeo aí no canal do Murilo GBN Depois de muito tempo né, cara, nossa senhora do céu, o Jornalista estava a ponto de me demitir já, quase Tô com uma raiva, bicho, tô com uma raiva Ai, 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 que vai, uns 4 dias que tá sem vídeo, 4, 5 dias nem me lembro quanto tempo faz Isso tudo é louco, aí tô em casa né, tô meio offline ainda, daí o pai tá meio ruim no hospital, ruim coisa nada Onde foi pro hospital e ficou internado, na verdade no dia que eu cheguei, eu cheguei quarta-feira de noite, tipo, aí Nós levamos ele no hospital na quinta-feira, eu e a madrasta Ó o Marcora, ele tá em casa Aí, careta o gato Aí na quinta-feira, na verdade foi quinta ou sexta Eu acho que foi quinta ou sexta Ou sexta, sexta eu acho que foi Quem me lembra? Daí nós levamos ele no hospital na quinta, ele deu os remédios, coisa e tal, daí ontem ele não melhorou, não melhorou Aí ontem a negra levou ele no hospital de noite, ele ficou internado, daí ele tá no hospital Tá com mais controle, coisa nada, não consegue ficar em pé, vai tentar caminhar, ele não tem filipo e tá ruim, velho, coitado Aí também eu em casa, chovendo, tava chovendo, daí fica ruim de fazer vídeo e coisa nada Mas temos aí Como todo mundo sabe, tá tendo greve Tá tudo parado Não dá de eu ir embora Até hoje da manhã eu liguei lá na rodoviária Pra ver como é que tava, né, se ia ter ônibus ou coisa nada Mas eu liguei lá, não tem ônibus pra Curitiba Enquanto não liberar a greve, não vai ter ônibus Então não tem como ir embora, de carona não dá Porque não tá tudo trancado De ônibus também não dá A minha esperança era o ônibus, né, que daí às vezes o ônibus passa, né, mas não tá passando ônibus também Então não tem muito o que fazer, né, tem que ficar em casa Aí agora eu tô indo lá na Santa Rosa do Sul Tá tendo manifestação lá Aí tô à toa em casa Aí eu vou lá pra dar mais parecida Pra fazer um videozinho pra vocês, um conteúdoinho, né Aí vamos ver o que vai dar, né Vamos ver o que vai dar essa greve, né Porque eu não sou, como é que eu vou dizer, eu não gosto de políticos Mas eu vou dizer, pra vocês terem ideia, nem título de eleitor não tem Então nunca fiz título Então nem votar eu não voto Mas eu acho assim, na minha opinião, porque Uma não pode ser presidente do Brasil de outra Eu não voto em eleição, não tô nem indo pra eleição Não entendo nada de eleição, onde é eleição em futebol eu não entendo nada Então, mas uma coisa é certa É que nem muitas vezes eu tenho nas entrevistas, o Bolsonaro falava, né Ah, bota uma pessoa trabalhando pra ti, digamos aí, 8 anos E tu descobre que essa pessoa te roubou Tu manda ela embora Daí dali 4 anos, essa pessoa pega o serviço de prestígio de novo Sabendo que ela já te roubou Tu vai botar ela de novo, pra roubar de novo Digamos assim Isso é um exemplo bem simples E bem, como é que eu vou dizer, bem simples E dá pra se ligar, né É igual Lula Eu não sou Bolsonaro, eu não sou Lula Não tô nem aí pra política, mas Botar um ladrão de novo na presidência do Brasil não é o certo Não que o Bolsonaro não seja, não sei também, mas olha É complicado, esse negócio político é complicado Aí, vamos ver o que vai dar essa greve toda, né Eu tô indo lá na Santa Rosa Pra ver o que vai dar Vamos lá dar uma esparecida nos aninhos E é isso aí, né galera Vamos mudar ali Lutar por um Brasil melhor, né Não pra pior Tu é louco Ó, meus amigos, estamos chegando aqui na BR-101 Tira o trevo, tira Do São João do Sul, de onde vai pra Praia Grande Coisarada Vamos ver Vamos pegar a BR-101 Vamos ver se tá tudo parado mesmo ou não, né Aquele do carrinho vermelho tá perdido Xangri lá, Xangri lá Vou saber onde é que é Xangri lá Até o momento Não tem caminhão parado em cima da pista Vamos ver Vamos ver Eu tinha visto nos stories da Frank, ela tava parada aqui um pouquinho pra frente aqui Então eu mandei mensagem pra ela, ela falou que tava Tava parada, eu tinha mandado a localização Mas Movimento de caminhão não tem Mas também não tem caminhão Agora não sei se é pra trás Vamos pra frente Agora eu fiquei sem entender A localização agora Nossa, o meu menino deu na golarinha A golarinha aqui na frente Vamos ver, né, o que que vai dar O Gardena tá na Santa Rosa Falou que lá tá tudo parado mesmo Tá só pelo firme Aqui, ó Tão tudo no acostamento, meus amigos Vamos ver se eu acho a frente A frente tá por aqui Lembra que cor que é o caminhão dela É amarelo, né A CH é amarelo Ah, mas aí, ó Todos foram o Brasil melhor Ali tão passando dando água Ó, uma carreta de ponta ali, ó Cê tá doido Mas aí, ó Pra vocês verem Não tem nada trancando A rodovia tá liberada pra cá Olha só os Os caminhãozeiros mesmo Que tão no No baque aqui, ó Por um Brasil melhor Cê tá doido Tudo por um Brasil melhor, né Não é nada pra pior É pra melhor Pra melhorar pra nós Então Uma pena Tem que parar tudo mesmo Legal, tudo parado O Gardena tá escondido, né, Gardena? Fala que é Fala baixa Uma fotinho pra registrar o momento Que, ó Santa Rosa do Sul Só passa carro mesmo Mais nada Sua doida E a PRF tá ali, ó Só não podemos trancar a vinha O resto Tudo liberado Trencar a vinha e não brigar, né O resto tá liberado Sama Ó, a polícia vai prender aqui lá Empinando, ó Ó, que veio levar xingando, ó Olha lá 271 do Gilberto 271, tem uma aí na manifestação Já que nós conseguimos ir embora Vamos manifestar então, né Dê-lhe A-i 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 Obrigado.